Olá pessoal, vocês tão legal? Aqui sou eu com mais um vídeo de atualização e hoje eu quero comentar com vocês sobre o possível convite que o Bergurus pode fazer ao Jim e também sobre o pedido de ajuda do Tio P. E galera, ele não tá bem. Recentemente ele fez uma transmissão ao vivo em seu Instagram e nessa live ele aparentemente estava um pouco desarrumado, com o capuz e com o cabelo totalmente bagunçado, como se ele não estivesse ligando muito pra isso, realmente passou essa impressão. Só que o pior aconteceu quando um dos fãs perguntou como ele estava. O Tio P começou a afirmar repetidas vezes que não é bom, não é bom, não é bom. Hummm, não é bom. Não é bom, na verdade, não é bom. Toda vez. Não é bom, na verdade. E essa resposta chamou a atenção de muita gente, principalmente porque ele já tinha dito umas horas antes que não ia mais promover na Coreia, porque segundo ele, as pessoas de lá são más. E aí os fãs juntaram tudo isso e começaram a especular que possivelmente a saúde mental dele pode estar afetada. E gente, eu concordo com essas pessoas. É que assim, o Tio P sempre foi um cara muito reservado, né? O Sumuhi disse uma vez que eles foram pra um iate e que lá as pessoas costumam tirar a camisa, ficar descalço, se divertir como se estivessem numa praia, né? E todos os membros fizeram isso, menos o Tio P. Então ele é um cara super reservado, dificilmente comenta sobre o que tá sentido e pra ele vir a dizer isso em público, significa que tem sim alguma coisa errada. Sem contar que em 2017 ele já se envolveu em um escândalo com o uso de drogas, coisa que atrapalhou e muito a imagem dele lá. Pode ser até por isso que ele pegou receio dos coreanos e isso pode ter sido sim um motivo pra algum trauma ou doença mental. Claro que ainda é muito cedo pra gente especular sobre depressão, ansiedade e mais, só que eu acho que a gente precisa se preocupar sim com a saúde dele. Agora, eu não sei se vocês conhecem o programa Man vs Wild e se você não conhece, cara, você tá perdendo uma experiência incrível. É uma larva de besouro rinoceronte. Só que você não pode comer... Mas o Bear Grylls, que é o criador desse programa, pode acabar convidando o Jim pra fazer uma participação especial. Calma, deixa eu explicar melhor. Man vs Wild, ou Homem vs Natureza, é um programa de sobrevivência que leva os convidados ao máximo, como se infiltrar em locais muito antigos, comer o que precisa pra sobreviver, e tudo isso com o objetivo de conseguir achar o caminho de volta à civilização. Ele é apresentado pelo Bear Grylls, óbvio, e uma coisa que eu acho muito legal são os conselhos sobre o que fazer pra sobreviver que ele dá aos convidados durante o programa. Eu costumo assistir sempre que eu posso e se você não o conhece, como eu já te disse, mano, entra no YouTube e assiste um episódio pra tu ver, você vai adorar. Mas a questão toda é que o Jim tem gostos muito parecidos com o Bear. Ele gosta de culinária, tem muita criatividade, gosta da ideia de sobreviver na natureza, ele mesmo mostrou isso quando participou do programa Love the Jungle, que ele loucamente teve a grande ideia de pescar usando uma army bomb, e os armies, sabendo disso, começaram a pedir muito ao Bear que ele convidasse o Jim pra participar do seu programa. E adivinha? O Bear respondeu ao pedido dos fãs. De um jeito meio tímido, mas respondeu. Ele tweetou, Ele é um cara legal. Só que o mais legal foi que uma army fez o favor de fornecer alguns clipes do Jim no programa de sobrevivência Law of the Jungle pra tentar convencer ainda mais o Bear a convidar o Jim. Isso foi assim incrível, eu gostaria muito de ver o Bear e o Jim juntos, eu não ia perder esse episódio por nada. Bom, é importante que você deixe um joinha aqui no vídeo pra divulgar ele, e me conta aí, o que você achou sobre essas declarações estranhas e assustadoras do Tio P? Você gostaria de ver o Jim no Man vs. Wild? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar. E aí E aí